Olá, meus amores! Voltei aqui com vocês pra trazer mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo de comprinhas. Fui no Açaí fazer minhas compras, não gravei lá, porque meu marido vai sair, não ia dar tempo de gravar com calma, mas vou mostrar pra vocês as minhas compras do mês. Esse mês eu comprei pouca coisa, não comprei muita coisa, eu comprei mais lanche, que é uma coisa que eu compro muito pro meu filho, né, pra ir levar pra escola e pra lanchar em casa e quando a gente sai. E vou trazer aqui pra vocês o que foi que eu comprei, espero que vocês me acompanhem até o final desse vídeo pra me ajudar. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, peço que se inscrevam, deixe aquele like e compartilhe. Vamos lá me acompanhar nas minhas comprinhas do mês, vamos lá! Voltei aqui pra mostrar pra vocês minhas comprinhas, né, do mês. Eu vou começar com esse biscoito Maria, que meu filho gosta, só quem come mais é ele aqui, é muito difícil comer biscoito Maria. Aqui essas bolachinhas creme caque, eu sempre comprei essa marca e comprei essa daqui pra experimentar. Deixo aqui, dois pacotinhos de queijo ralado. Aqui esses pacotes de seis sucos em um instantâneo, eu acho que é instantâneo que diz, não sei, esses pacotinhos de suco, né. Já vem adocicado, meu marido compra pra ele levar pra empresa pra fazer, né, suco lá, vai lanchar. Aqui são dois pacotes de açúcar, eu sempre comprei esse açúcar mais escuro, que é açúcar demerara, pra colocar no café, no suco. O outro cristal, que é o branquinho, eu uso mais pra fazer bolo. Não é que eu uso o outro, né, eu uso, mas eu gosto mais desse daqui. Aqui só um quilo de arroz, como eu tenho arroz ainda, comprei esse aqui só pra não faltar. Aqui um biscoitinho recheado, morango, aqui a caixinha de panetone, como vocês estão vendo, já abri, quando eu saí de manhã cedinho, não, tenho tomado café. Quando eu cheguei, né, já tirei um pedaço com uma xíclinha de café. Aqui, um quilo de goma pra fazer tapioca. De manhã também, uma tapioca com queijo, eu gosto muito de tapioca com coco. Uma tapioca. Aqui farinha de milho, né, fuba, vamos usar fuba pra fazer cuscui, que não pode faltar na mesa do nordestino. Aqui tem cinco pacotes, pra gente, né, que cuscui tem que ter. Aqui mais ena, pra fazer alguma receita. Eu não uso mais ena pra fazer papa, não, mas de vez em quando eu uso pra fazer uma papazinha. Eu gosto mais de fazer papa com cremo gêmeo. Essa daqui é de chocolate, como eu tenho de morango, aí eu trouxe essa aqui só pra repor de chocolate. Aqui um suquinho de uva. Eu gosto muito desse suco de uva aqui. Aqui, dois, né, dois potesinhos de manteiga. Eu gosto de manteiga com bolacha. De manhã, assim, com bolacha, com pão. Prefiro manteiga do que margarina. Margarina também comprei pouca, comprei só. Dois, né, dois potesinhos de 150 gramas, que eu ainda tenho ainda. Isso aqui é só pra complementar, pra não faltar. Aqui... É, dois pacotinhos de café solúvel, que eu ainda tenho aqui em casa, assim, só usa café solúvel. Eu não uso do outro. Até porque já é o costume, quando eu trabalhava fora, né, assim, como eu não tinha muito tempo de estar fazendo um café coado, essas coisas, aí eu sempre... Sempre comprava esse, né, e ainda compra ainda esses cafés solúvel. Só que só esquentar a água e colocar. Tem gente que não gosta, né, mas eu não tenho isso, não. Aqui, dois pacotinhos de... De pacotinho não, né? É, de creme de leite. Um potinho de requeijão, né? Esse daqui, leite condensado. Ui! Leite condensado. Aqui, meus temperinhos. Eu sempre tô comprando. Aqui é cominho e o outro é colorau, que desses... Esses dois temperos aqui na minha casa não podem faltar. Pode faltar qualquer outro, mas esse daqui não pode, né? Nem alho, né? Aqui é um bicarbonato, que eu sempre gosto de ter em casa. E tempero baiano pra complementar. Deixa eu ver mais. Aqui são geléias. Meu marido gosta dessas geléias, tipo, né, mocotó. Essa daqui. Um pacotinho de azeitona. Ui! Molho de tomate, que eu ainda tenho ainda. Esse aqui é só pra não deixar faltar. Suco pro meu filho levar pra escola. Esse daqui é de laranja. E esse daqui é de uva, que ele gosta. São suco, que ele gosta, né? Aqui é um pacotinho de leite, como a gente ainda tem ainda. Esse daqui é só pra deixar aí complementar, não deixar faltar. Aqui é charque. Muitos conhecem como jabá, carne seca. Aqui eu conheço e chamo charque, né? Pra colocar no feijão, fazer uma feijoada, fazer uma carne, né? Charque com cuscui. Não pode, né? Não pode também deixar de comprar. Esse daqui é a calabresa. Que eu gosto de colocar no feijão junto com a charque. Voltando pra cá. Aqui é queijo. Isso aqui é queijo mussarela. E... Três pacotinhos de queijo prato. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui são os lanches do meu menino, né? Ele leva pra escola. Lanche é o que mais tem. Pra passar o mês, não tem muito lanche. Pra ele levar pra escola, comer em casa. Pra ele sair aqui. Também esses biscoitinhos aqui. Esse daqui é umas batatinhas. Tem esse daqui. Que é um salgadinho de queijo. Bolinha. Aqui tem mais. Mais aqui. Tem mais. Tem esse daqui. Também vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é um biscoitinho que é recheado de goiaba. Esse daqui é goiabíssima. Tem esse daqui. Que é... Pra colocar no fogão, né? Que é papel alumínio. Pra... Com o meu fogão é de... De cinco bocas. Eu sempre gosto de... Sempre gosto de comprar. Pra proteger, né? Pra conserver mais o... O fogão. Aqui é granola. Eu gosto de granola com fruta. Às vezes com danone. Mas eu tô comendo pouco danone. Aqui temos... Duas latinhas de sardinha. Às vezes você quer uma coisinha rápida. E sardinha é rapidinho. Vamos voltar por lanche. Aqui. Danone. Leitinho. Meu menino... Vai lá pra escola. E pra tomar em casa. Leitinho. Mais leitinho. Mais danonezinho. Esse aqui é o flan. Esse aqui é o meu marido que gosta. A gente compra pra ele. Mais aqui. Outro. Três desse. Três desse. Isso daqui. É polpa de... De fruta. Que é... Mais rápido. E às vezes não se estraga. A gente compra a fruta. Não usar logo. Você estraga. E polpa de... De fruta. É mais... É mais rápido. Aqui. É uma... Uma máscara pra fazer mingau. Eu não sei porque meu marido comprou. Acho que foi pra dar alguém que pediu. Ele que tava precisando. Ele foi e... E comprou. Vamos pra... Os produtos de limpeza que eu comprei pouco. Como falei pra vocês. Eu tô repondo só algumas coisas. Algumas coisas eu já tenho. É só pra não deixar faltar. Água sanitária. Deixa eu mostrar aqui. Água sanitária. Essa daqui. Que eu comprei pouca. Acho que eu ainda tenho ainda. Aqui... É... É... Detergente. Lava-louça, né? Também comprei pouco. Comprei essa água com gás. Que eu gosto. Era pra ter tomado. Já era pra ter bebido. Mas... Não deu, né? Tempo que ela... Água com gás. Eu gosto dela gelada. Comprei... Um... Enxaguante bucal. Aqui também. Pro banheiro. Gosto de usar esse produto aqui. Esse aqui é cloro forte. Depois que eu termino de lavar... O vaso sanitário. Tudinho. Eu deixo lá na... No vaso. Desodorante. Esse daqui é meu. Esse daqui... É uma pasta... Do meu menino. Esse daqui... É do meu esposo. Esse aqui é a gilete. Esse aqui é minha. Que meu marido já pegou. Já pra botar na... Na bolsa pra ele levar. Pra trabalhar. E guardou o dele. E essa daqui... Foi minhas... Minhas... Minhas comprinhas. Assim... Comprei... Essa sementezinha... De... Tomate cereja. Eu vou... Eu vou plantar. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês aqui. Quando eu plantar... Se vai dar certo. Aí tem... As comprinhas de verdura. Que não tá aqui. Que aqui não deu. E vou mostrar pra... Pra vocês. Como eu falei pra vocês. São algumas coisas que... Tava faltando. Alguma coisa eu comprei. Só pra... Implementar. E o resto foi mais lanche. O meu filho. Eu vou... Trazer pra vocês aqui. O restinho. Das compras. Lá na... Na cozinha. Pra finalizar. Aqui. Foi minhas comprinhas de fruta. Verduras e carne. Não deu pra terminar o vídeo. Porque eu perdi a outra parte. Mas pra finalizar. Pra completar. Aqueles outros itens. Esse daqui é um paninho de pia. Eu não mostrei naquela outra hora. Junto com os produtos de limpeza. Aqui é um lustra móveis. Uma garrafinha de... De água. Que eu comprei pra... Meu filho leva suco pra... Pra escola. E aqui vou mostrar pra vocês. O que deu pra mostrar. Aqui. É... Um sorvete. Um pote de sorvete. Nesse calor, né. Aqui são duas caixinhas de hambúrguer. Que... Meu filho e meu marido gostam. Uma bolsa de... De tilápia. Eu gosto muito desse peixe. Ele com legumes. Um arrozinho. Fica uma delícia. Aqui é um pacotinho de peito de frango. Não, peito de frango não, né. Filé de peito. E pra finalizar. Vou mostrar as carnes que eu compro. Não compro no açaí. Compro em outro mercado. Não vai dar pra mostrar. As frutas e verduras. Porque o vídeo cortou. Aqui é uma bandejinha que eu compro. Eu gosto de comprar sem bandeja. E essas daqui foram minhas... Minhas comprinhas. Não deu pra mostrar tudo. Mas essas daqui eu tô mostrando pra vocês. Depois... E aí... E aí...